Meus amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, vocês vão assistir agora os resumos dos capítulos da novela O Cravo e a Rosa, da semana de 29 de agosto a 02 de setembro de 2022. Novela O Cravo e a Rosa, capítulo de segunda-feira, 29 de agosto de 2022. Marcela mostra os documentos assinados por Petrucho dando a fazenda como garantia. Catarina sai furiosa. Bianca e Edmundo conversam na igreja e ela, admite que vai se casar com Heitor. Bianca autoriza o pai a providenciar a festa de noivado. Januário esnobar lindinha. Teodoro avisa Joaquim que Batista entrou com um processo contra ele. Catarina pede abrigo a Dalva. Petrucho está decidido a trazê-la de volta para a fazenda. Novela O Cravo e a Rosa, capítulo de terça-feira, 30 de agosto de 2022. Batista não acredita no que a filha diz sobre Marcela, mas promete lhe dar dinheiro. Batista promete levar dinheiro para Joana. Bianca manda Heitor contar para Petrucho onde Catarina está. Joaquim agride Batista. Serafim leva flores para Dalva. Petrucho pensa que são para Catarina, dá uma surra em Serafim, pega a mulher e coloca no ombro, mas desiste de carregá-la ao saber que ela está grávida. Novela O Cravo e a Rosa, capítulo de quarta-feira, 31 de agosto de 2022. Petrucho explode em emoção. Catarina garante que vai criar o filho sozinha na França, mas cede ao marido e volta para a fazenda. Bianca se ressente ao ser obrigada a fazer todo o serviço caseiro. Joaquim pressiona Marcela para saber se ela está de conluio com Batista. Catarina pega um vaso para arremessar e Petrucho beija longamente. Marcela nega saber do processo, mas Bianca desmascara. Joaquim promete deixá-la sem um tostão. Cornélio exige que Dinorá penteie a gata Pompom. Bárbara reage ao saber que Fábio posou o dia inteiro para Lourdes. Candoca estranha que a mãe receba flores. Marcela faz planos de provar ao pai que é um anjo. Edmundo faz negócios com o ladrão sem saber. O delegado avisa que Petrucho pode ser preso. Ele deu em garantia à fazenda, que havia perdido para Batista. Amigo, por favor, se inscreva no canal. Deixe o seu like e aperte o valeu para o canal crescer cada vez mais. E saber tudo da novela O Cravo e a Rosa. E se estiver gostando da novela responda aí nos comentários com a palavra gostei. Obrigado. Novela O Cravo e a Rosa, capítulo de quinta-feira, 1 de setembro de 2022. Catarina tenta esclarecer que o pai, trocou a dívida pelo dote. O delegado adverte que Petrucho deve pegar os papéis com Batista. Buscapê lembra de ter visto alguém entrando na biblioteca no dia da festa, mas só conta para a madrinha. Bárbara descobre que Lourdes não fez nenhum desenho novo. Dinorá é humilhada por Cornélio e pelos funcionários do hotel. Josefa faz charme para Joaquim que promete fazer-lhe uma proposta. Catarina se choca ao saber que Batista pegou a sua herança, mas pede que Buscapê não conte a mais ninguém. Petrucho manda preparar um jantar especial para comemorar a gravidez de Catarina. Batista fica sério quando a filha pergunta se ele roubou o envelope. Novela O Cravo e a Rosa, capítulo de sexta-feira, 2 de setembro de 2022. Batista faz-se de ofendido, Catarina exige que lhe dê a palavra, mas ele nega. Heitor consegue permissão para marcar a festa de noivado, desde que ofereça um anel para a noiva. Catarina se revolta ao saber que Marcela colocou a irmã pão e água. Bianca conta a irmã que lindinha esteve na casa conversando com Marcela. Joaquim quer obrigar a filha a assinar um documento abrindo mão de toda a sua herança. Marcela não assina e a expulsa. Ela sai ameaçando Januário. Batista leva dinheiro para Joana. O ladrão e seu compar se invadem a casa de Joana em busca das apólices. Edmundo não sabe o que está fazendo lá. O ladrão ameaça Batista e acaba baleando Joana. Gente por favor, não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar seu like e apertar o valeu para o canal crescer cada vez mais, e saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela O Cravo e a Rosa em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui.